Fala, juventude pseudo-comunista! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante dentro das organizações ou dentro das empresas, que é capital de giro. Pense você na sua vida pessoal. Chega o final de mês e fala, putz, o dinheiro acabou e agora como é que eu continuo pagando as contas? Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, curta e acompanhe com a gente. Hoje estamos recebendo o professor Alexandre Assaf Neto, ele como um dos maiores especialistas na área de finanças no Brasil e vai comentar com a gente sobre capital de giro. Professor, as duas questões que eu queria colocar é o seguinte. Primeiro, o que é capital de giro? E quem está nos assistindo, por que deve se importar e deve saber sobre esse conceito? E segundo, qual é o impacto que nós vamos sentir nas empresas brasileiras, principalmente à medida que nós estamos observando que as empresas brasileiras estão ficando cada vez mais com menos recursos para capital de giro? Olá, é um prazer estar aqui conversar um pouquinho com vocês sobre capital de giro. Para que serve, ou por que eu preciso de capital de giro? Você precisa de capital de giro porque você tem ativos, aplicações em vendas a prazo, aplicações em estoque, dinheiro em caixa. E você tem passivos, dívidas, que você deve a impostos, salários, encargos, fornecedores. Só que no momento em que eu recebo o ativo, não é exatamente o momento que eu tenho que pagar o passivo. Existe uma desincronização natural das entradas com as saídas de recursos. Então, normalmente, eu tenho que pagar antes do que eu consigo gerar de retorno. Eu vendo um estoque e congiro um prazo médio de dois meses, por exemplo. E o fornecedor eu pago em 40 dias. Então, eu tenho uma defasagem de dois meses, de 20 dias. Então, isso é por isso que eu preciso de um reforço, de uma reserva, de um lastro financeiro que permita financiar os meus ativos em excesso. Então, por isso, é a necessidade de capital de giro. A presença de um capital de giro positivo, ele me traz um equilíbrio financeiro para a empresa. Ele me traz uma estabilidade financeira para a empresa. Um ponto interessante é que muitas empresas, principalmente na área de comércio varejista, supermercado, principalmente, eles estão diminuindo cada vez mais o seu capital de giro necessário e utilizando recursos de fornecedores para financiar as suas necessidades de ativos. Como esse tipo de empresa vende característicamente à vista, o grande investimento deles está nos estoques. E se eles conseguirem prazos de pagamento a fornecedores largos, mais alto do que o tempo em que ele tarda para vender a mercadoria, ele necessariamente não vai precisar investir dinheiro do bolso dele em capital de giro. O próprio fornecedor é que vai financiar grande parte do seu, ou quase toda, sua necessidade de giro. Então, as empresas estão procurando, dentro do possível, sincronizar as entradas com as saídas de caixa, negociando prazos maiores com fornecedores, de maneira que este tempo a mais que eu tenho para desembolso, ele financia os meus investimentos em estoques e também em vendas a prazo. Bom, só pra contextualizar um pouquinho, você deve imaginar o seguinte, Pão de Açúcar e Ambev são empresas clássicas que espremem fornecedores pra alargar pagamentos, principalmente em seis meses. Só pra gente fechar, procure um pouco sobre essa curiosidade, o que a Bílio levou pra BRF? Levou uma ideia, inclusive, de reduzir o estoque, capital de giro parado, e aí o efeito veio drasticamente, principalmente com a elevação do preço do milho, e a gente viu o que aconteceu com a BRF. Portanto, é extremamente importante também que você tenha noção do capital de giro e qual é o impacto do capital de giro pra sua empresa, ou também o capital de giro pra sua vida pessoal. Bom, valeu, espero que tenham gostado desse vídeo e nos acompanhem nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e valeu, galerinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí